A festa boa está cheia de animação A banda toca e o povo está animado E esta dança nova eu vou te ensinar Prepara as mãozinhas, eu já te vou mostrar Ai, é tão fácil, eu sei que tu és capaz Sobe as mãozinhas e grita com emoção Dá um passinho, verás, perdi pra rir E mexe o teu corpinho ao ritmo desta canção Eu quero, eu quero ver-te dançar Aba-te as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te dançar Anda comigo que também vais adorar Eu quero ver, eu quero ver-te dançar Aba-te as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te dançar Anda comigo que também vais adorar A festa boa está cheia de animação A banda toca e o povo está animado E esta dança nova eu vou te ensinar Prepara as mãozinhas, eu já te vou mostrar Ai é tão fácil eu sei que tu és capaz Sobe as mãozinhas e grita com emoção Dá um passinho para a esquerda e para a direita E mexe o teu corpinho ao ritmo desta canção Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Agota as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Anda comigo que também vais adorar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Agota as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Anda comigo que também vais adorar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Agota as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Anda comigo que também vais adorar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Agota as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Agota as palmas, as mãos no ar Anda comigo que também vais adorar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Agota as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Anda comigo que também vais adorar Eu quero ver, eu quero ver-te a dançar Ai, bate as palmas, as mãos no ar Eu quero rir, eu quero ouvir tudo a dançar Vem comigo que também vais adorar